E aí galera, tudo bom? Pois é, hoje eu estou aqui no recreio e é aqui que eu vou patinar. Vou fazer um urban pelas ruas do recreio, vou até a praia da Macumba e na volta eu venho pela orla mostrando esse lindo visual que tem aqui no recreio. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Espero vocês. Beijo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri